E... voltamos com mais Chain Decos, galera. Galera, tamo aqui na base, hein? Vamo lá. Blá, 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 blá. Faz semanas desde que ele nasceu. Essa é uma base de experimentos da igreja, galera. A gente descobriu no vídeo passado que a igreja fazia monstros pras pessoas terem medo e, portanto, seguia a fé, né, da igreja. Caramba, mano. Nem parecido com a vida real. Vambora. Não tem nada aqui em cima. Laboratórios sempre são interessantes em jogos, né? O barulho do caminhar, metálico. Os tubos de ensaio com as criaturinhas. O que é aquilo? Parece um grande pedação de carne. O que você está fazendo aqui? Vocês todos têm que sair daqui imediatamente. Eita, mano. Fala logo, o que é aquela coisa? Você disse você mesma. É um pedaço de carne. Pare com o balbuceio e explique logo. Siena, calma. Qual o problema com você? É um experimento fracassado, não é? Não parece que... Não parece que ele pode fazer muito, exceto ficar sentado aqui pra sempre. Fracassado? Não, 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 não. É exatamente o que deveria ser. Uma forma de vida que tem bastante éter acumulado nela. Éter? Mas por que o que está acontecendo aqui? Ih, mano. Chegou o Rafael. O alto inquisitor da igreja. Sr. Rafael. Se eu não estou enganado. Será que ele sabe dos experimentos? Ih, mano. Parece que ele não sabe, não. Eu estou completamente desfamiliarizado com essa base. Todos esses monstros. Vossa Excelência, qual o significado disso? Caramba, mano. Siena? O que você está fazendo aqui? Hum, bem... Ih, mano. Um ataque. Explosões? Aí você está. Ah, eu te disse pra esperar na entrada. Corre! Esse lugar inteiro vai explodir. O quê? Mato? O que você fez? Explicações vão esperar. O mato, ele é louco, né? Ele é muito doidinho, ele, né? Eita, mano. Não tenham tanta pressa. General Godfrey. Bom, bom, bom. Princesa Celeste, a traidora. Deixe-nos passar ou todos seremos engolidos pelas chamas. Engolidos pelas chamas? O que tem de errado nisso? Ha, 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 ha. O que você está fazendo? Não temos uma chance contra ele. Está certo. Então morra. Eita, porra. Alarmando. Rafael. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas esse lugar pertence à igreja. E nenhum de vocês tem assuntos aqui. Ah, que doce. Você acha que sua espada pode... Pode lutar contra as minhas chamas do inferno? Ha, 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 ha. Caramba, mano. Mas o quê? O quão forte você é? Essa espada é abençoada pela luz de Deus. Ela queima muito mais do que suas chamas. Você tem o meu respeito. Um mero humano tendo tal força. Você é incrível. Mas é só a força de um ser humano. O que está acontecendo? Sinta o poder dado a mim pelo grande Grimório. Ha, ha. Olha o que ele virou. Sinta o poder dos deuses. Rafael. Agora você é traidora. Temos que lutar. Você está fora... Você está louco? Ele não teve tempo para canalizar magia. Ele está machucado. É verdade. Essa é a melhor chance que a gente tem de lidar com ele agora. Bom. Tente me explodir, Glenn. Caramba, mano. Loucura. Crazy. Craziness. Vamos destruir um braço por vez, né? Acho que a gente tem que destruir uma mão por vez, né? Seria o correto. Vamos lá. Vamos desabilitar o dano do braço. Bufar a mazurka em área. Eu já bufei crítico com a Siena. Está bleed no braço. Óleo não vale a pena, né? Melhor bater. Toma. As chamas se intensificam ainda mais. Nossa, ele está ficando mais forte, cara. Os ataques dele estão dando muito mais dano na gente. Vamos carregar a espada. Caramba. Acho que Power Pierce mata esse aqui. Aê, destruí meu braço. Reviveu o braço, cara. Ah, saquei. Não precisa destruir todos os braços. Não precisa destruir todos eles. Já entendi. Pelo menos um tem que estar destruído. Ou fraco. Para a gente poder acertar ele. Agora tudo faz sentido. Tira ele e coloca a lane. Aqua. 600. Nossa. Meu. Olha esse dano, cara. Tem que roubar ele para ele perder vida. Quer dizer, para não... Para perder vida. Para não aumentar o tanto que a gente tem aqui de debuff. Cara, deixa eu pensar num negócio aqui. Vamos curar o Victor para ele não morrer. Se a gente bater aqui, a gente perde... Ainda bem que a gente curou o Victor, cara. Vamos lá. Aqua. 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 Vamos colocar o Batraça. Dar dano em área. Usar aquele especialzão. Deixar os dois braços dele fracos e depois finalizar eles para... Para diminuir o dano das chamas é melhor. Pronto. Aquele braço ali está morrendo. Pronto. Normalizou o Intensify das chamas dele. Vamos buffar o terceiro olho para a lane. Tomara que ela não morra. Bufa ma... Ai, caraca. Minha voz falhou. Bufa mazuca. Metalaxe. Para a gente poder dar aquele danão depois. Cadê a personagem aqui? Cura o Victor. Coitado. Acho que a lane é o suficiente para matar esse cara aqui, não é? 1.600 de dano. É muito dano que ela dá. Vamos buffar dano em área. Vamos usar o Batraz agora para usar o ataque de invocação. Vai matar um braço. Nossa senhora. Tenho muito dano. Dá dano no outro braço. Ele vai reviver um braço, né? Ele sempre faz isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar as armaduras dele. Já já ele morre. Ele não está revivendo o braço dele. Que estranho. Vamos lá. Acho que ele não tem mais como reviver o braço dele, né? Ele está tão fraco que ele não consegue mais reviver. Vamos dar crosslash nele. Ah lá. Esses são os limites do meu poder? Você é igual a Mary. O que acontece com vocês homens? Que tem essa sede de poder. Vocês todos mordem muito mais do que conseguem comer. É, mano. Ela está certa. Vamos bater. Toma. Duzentão. Vamos sumorar o espírito da terra para ajudar aqui. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Toma. Morreu. Aí, mano. Acabamos com o Godfrey. Porra, rápido. Acho que a base já era. Você conseguiu escapar, Rafael? Qual o significado disso, mato? Você destruiu propriedade da igreja? Me desculpe. Eu tive que te enganar. Mas eu precisei que você derrubasse alguns guardas. Mas, mato. Você se esqueceu do juramento que você fez? Se o chefe descobrir sobre isso, ele... O chefe e todo o vilarejo concordou com essa operação. O quê? Por quê? Você ficou longe por muito tempo, Eggiel. Você perdeu muita coisa. Tem havido muito sofrimento. O juramento que fizemos à igreja existe porque eles nos salvaram de monstros. Quando descobrimos a verdade sobre as atividades deles aqui em Shambala, nós já sabíamos quem eram os responsáveis pelos monstros. Foi a igreja que criou os monstros que nos atacaram. Essa é a terra de Sova. A igreja veio pra cá sem pedir. E nos forçou um juramento. Sem que a gente tivesse feito nada de errado. Vingança deveria ter sido feita. E ela foi. Mato. What the f... Ele cometeu sepucu. O que você está fazendo? Mesmo que nossos juramentos tenham sido forçados sobre nós. Um juramento é um juramento. E a mais importante virtude para o Sova. E nós quebramos. Eggiel, decidimos que você pode seguir seu caminho. Não me diga que os outros... Nós exploramos esse grupo de bravos aventureiros para nossos propósitos. E nós devemos a eles. Você é o mais forte de nós. E a maior ajuda que eles podem receber. Junte-se a eles. Mato, pense nisso. Caramba, mano. Um teleportador mágico vai levar você para o seu destino. Eggiel, adeus. Não! Não, mato! Cara, que isso? Que bagulho mais doido, cara. Vossa Excelência. O que todos esses monstros... Estavam fazendo aqui? Por que tudo isso? Ih, mano. Rafael vai abandonar a igreja. Não deveríamos ajudar, Sir Eggiel. Ele insistiu em fazer ele mesmo. Eu terminei. Estão todos enterrados. Eggiel. Eles nem sempre eram legais comigo, é verdade. Eu fiquei longe por metade da minha vida. Então eu... Nem parentesco com eles tinha. Eu era como um estranho nessa vila. Uma vila que não sabia como tratar estranhos. Eu não sinto raiva. Sir Glenn. Sim. Não há nada me prendendo aqui. Os Sova queriam que eu ajudasse você, mas essa decisão é inteiramente minha. Eu não teria um juramento forçado a mim como eles tiveram. Por que você não me diz qual o seu objetivo e eu decido por mim mesmo se eu ajudo ou não? Então vamos contar a história pra ele. Ih, eles vão contar tudo pra ele. Hum, eu entendo. Ok. Eu entendo. Então vai ser assim. Eita. O quê? Vocês são um grupo de resistências que roubaram uma arma de destruição em massa e estão tentando se livrar do país de um tirano? Aham. Inesperado. Mas você quer destruir esse grande Grimório, não é? É por isso que arriscamos nossas vidas. Sim. E tirar o tirano do seu trono parece um ato nobre de fato. Tudo bem. Como um cavaleiro de Dusk Blue, eu vou me juntar a você com boa consciência. Com sua permissão, é claro. Ah lá, mano. Um orgulhoso membro da comunidade do Sova em Shambhala. Ele foi mandado para a superfície para conseguir conhecimento sobre Aldrea e trazê-lo para casa. Foi lá que ele encontrou o cavaleiro Sir Isaac de Dorver e se tornou seu escudeiro. No fim de seu treinamento, ele retornou para sua terra natal. Porque a ingenuidade e a incapacidade dele de voar era motivo de chacota para os outros. Caramba, coitado. Você pode nos acompanhar. Se você prometer que não vai ficar no nosso caminho. Oh, ótimo. Ele tá vindo com a gente, ele parece tão amigável e fofinho. A Amália fala umas coisas que ela não quer falar, é engraçado. Excelente. Então que este seja meu novo juramento. Eu vou proteger os Asas Carmezim e ajudá-los na sua busca para libertar valandes do tirano. Da tirania, no caso. Eu não acho que precisamos de um juramento, mas seja bem-vindo, Sareg. Mato disse que um teleportador para o santuário está no primeiro Asak, no norte. Vamos ir até lá. Caramba, cara. O povo inteiro daqui foi morto, cara. Que tristeza. Será que... Esses três baús aqui que estão aqui, onde é que eles estão? Será que eles estão para baixo? Devem estar para baixo. Agora que a gente tem a Sky Armor, a gente talvez consiga pegar os três baús que estão faltando. Vamos pegar essas habilidades aqui. Wearing Spear. Dano em área. Isso é bom. Dano em área é sempre bom, galera. Provocar, não quero provocar. Lightning Rod. Vamos pegar... Meditation Song. Aura. Vamos pegar as habilidades básicas aqui. Fire Coach. Water Coach. Habilidades que buffam dano elemental. Fallen Restoration. Sharing and Carrying. Isso é ruim. Know Your Limits. Skills não gastam TP. Freak Wave. Dano de água em área. Natura Pot. Vamos pegar esse aqui. Que é uma habilidade boa. Beleza. Seguinte. Tem três baús para a gente pegar, né? Dá para a gente usar o Mecha aqui e voar. Ah, não. Aqui... Tá bom. Vamos procurar algumas coisas aqui que a gente não podia antes. Porque a gente não tinha como procurar. Não. Não é aqui que eu tenho que procurar nada, não. Por que tem três baús ali em cima? O jogo fala que tem três baús para pegar, mas eu não sei os lugares que esses baús estão. Vamos dar uma olhada aqui. Na casa das pessoas não está. Para cá também não está. Ah, tem um aqui, pô. Ah, olha só que idiota que eu sou, mano. Golden Brigandine. Para cá para baixo parece que tem alguma coisa também. Não, não é para cá para baixo, não. É para algum outro lugar que tem o próximo baú. Não é para cá, não. Eu não vou atrás de mais baús, não, galera. Eu vou vazar daqui. Vamos ir para o teleportador que está lá em cima para a gente ir embora logo daqui. Caramba. Gostei do juramento do Sir Egg. Personagem bacana. Não é todo personagem que é legal, não. Opa, peraí. Tinha um baú ali. Agora já era. Vamos vender o loot para esse cara aqui. Loot. Pronto. O que é esse novo deal aqui que tem para fazer? Material Pack. Olha só. Já dá para a gente dar uns upgrades quando a gente achar uma forja, né? Quando a gente achar uma forja mais responsa, a gente pode dar uns upgrades melhores aqui no personagem. Vamos subir. Cadê o lugar para usar o mecha? Aí, vamos embora. O que parece, Batraz? Essa coisa funciona? Talvez. Lene, venha para cá. Oh, ligou. O mecanismo das ruínas de Leonar responde ao seu éter. Você é a chave. Vamos tentar a nossa sorte, então. Eita, mano. Que lugar é esse? Empyria Ruins. Caramba. Então, essas são as ruínas do meu sonho. O santuário de Xambala. Ah! Lene, está tudo bem? Sim, eu estou bem. Eu não sei o que está acontecendo. O seu eco está reagindo a essa visão. Temos que tomar cuidado. Tem algo errado, Cress. O seu amável cachorrinho tem um bom nariz. Eu preciso lembrar isso. Ah lá, o maluco estava ali. Wine, você aqui, você tem algumas perguntas para responder. Você tem algumas respostas para nos dar. Você está certo, Glenn. Mas se você as buscar, você... Para buscá-las, você precisa passar pelo desafio das ruínas de Imperia. Você está zombando comigo? Eu não faria isso. Eu vou acompanhar você e ver como você se dá. Se dá bem nos desafios. Você quer viajar conosco? Ah, por um tempo, pelo menos. Como se a gente confiasse em você. Não seja assim, Glenn. Mas ok. Então... Vão sem mim. Você não pode me parar de te seguir. Beleza. Ele desapareceu. Foi magia de teleporte? Sem qualquer mecanismo. Ele certamente não aprendeu aquilo em Nisa. Não se preocupe. Eu ainda estou perto. Agora vai. Que estranho, mas estranho. Eu vou manter o salvo. Eu vou nos manter a salvo. Ok. Caramba, mano. Eu posso teleportar para os lugares daqui. Mas não tem teleporte aqui, então não vale a pena. Eita, mano. Olha isso aqui. Espera aí. Isso aqui ativa com a Lene? Será que é um teleporte? Espera aí. Formação. E, mano. Os puzzles aqui, ó. Vamos ver. Para cá. Para cá. Para cá. Ixi, merda. Descagada. Vamos lá. Reseta. Tá. Vamos ver aqui. Isso aqui pode vir cá para cima. Não. Espera aí. Isso aqui pode vir para cá. Isso aqui para cá. E aí acaba aqui. Um deles vai. O outro pode vir cá para cima. Aí vem para cá. Aí vem para cá. Pronto. Isso aqui foi fácil. Isso aqui foi bem fácil. E só tem caminho para cá, só? Tem uma luz aqui, mas não tem caminho, né? Vamos para cá. Não parece que a gente pode usar nossas Sky Arms aqui. É, não parece mesmo, né? Você vê aquelas duas placas de pressão no portão? Preciso ativá-las achando... Achando... A alavanca aqui perto. Ok. Vamos procurar, então. Vim para cá primeiro. Eu posso andar pelo rio, é? Ih, caramba. Três bichos. É máquina. Nossa, 93 de dano. Está louco. Vamos lá. Toma crítico aí, otário. Mazuca. Atenção. Pega o agro das máquinas. Yô, Kogiri. Conseguimos puxar o agro das máquinas. Morre. Está tudo na merda, já. Tá tudo na merda, já. Hum, 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 hum. Atenção de novo. Eu não tenho muito o que fazer com esse egg no grupo. Só puxar o agro dos inimigos e dar dano. São as únicas coisas que eu posso fazer. E aparentemente esses bichos aqui são bem fortes, né? Pelo que eu estou vendo. Quer dizer, alguns deles, né? Nem todos deles. Vamos usar mazuca. Vamos quebrar a armadura desse bicho aqui. Que, pelo amor de Deus, o bicho não quer morrer, cara. Morreu. Demora pra morrer, hein, meu robôzinho. Eu acho que eu vou precisar colocar a passiva Machine Killer. Pra matar esses bichos aqui. Se for ter máquina toda hora, eu vou precisar usar essa passiva... Que eu tinha bem no começo. Eu vou colocar o Batraz e alguns personagens pra essa passiva. Vamos lá. Demorou pra matar. Vamos ver se a gente tem as passivas aqui. Ataque up, HP up, defense up. Vamos ver se a gente tem Machine Killer. Não tem. Alguém tem que ter Machine Killer aqui. Ah, o Batraz tem. Vamos lá. Batraz. Coloca... Machine Killer. Upa, Machine Killer pro nível 3. Pronto. Vamos colocar o Batraz aqui no lugar da... Da Siena. Que ele dá dano mágico. Deixa o Egg. E é isso. Caramba, mano. Olha aqui. Beleza. Beleza. Ah, eu vou ter que usar a Lene pra dar dano aqui. Ahn, vamos lá. Vamos bufar com o Earth Stream Spirit. Ahn... Vamos trocar aqui pra Amália. Então, bufar agilidade geral. Vamos bufar agilidade geral com ela. Cura todo mundo. Cura todo mundo. Dano em área. Nossa, dá pouco dano, hein, cara. Brincadeira, mano. Nem quando a gente troca de boneco, o dano... Olha isso, cara. É muito dano, cara. Será que a gente vai morrer aqui, cara? Eu vou tirar essa mulher aqui. Não adianta. Tentar puxar o agro. Não, peraí, 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 peraí. Meu Deus do céu. Sai do combate. Sai. Sai, 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 sai. Não vai rolar, não. Vamos fazer o seguinte. Cadê as skills do agil? Cadê as skills dele? Stab é um porradão... Em um inimigo só. Eu quero um dano em área. Whirling Spear. É essa daqui que eu quero. Pronto, agora eu posso bater em área com a corujinha. Bater em área com a corujinha é o que eu posso fazer aqui agora. Vamos lá. Já começa apanhando, mano. Olha que insano. Não sei se eu buffo todo mundo. Acho que eu não vou buffar ninguém, não. Eu vou dar escudo. Que é o melhor que eu posso fazer. Eu vou quebrar armadura de geral e dano de geral aqui. Agora tu vê, mano. Olha os inimigos que aparecem pra gente agora. Dano em área. Acho que é melhor a gente bater. É melhor a gente bater porque tá todo mundo com debuff. Melhor bater. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos curar com a personagem. Depois a gente coloca... Outros personagens. Vamos buffar escudo de novo. Pronto. Ninguém apanhou, não. Metal Axe. Nossa, deu pouco dano, hein. Valeu a pena, não. Chama a atenção de geral. Bate na caudorna. Tadinha da caudorna, cara. Fez nada. Toma, porradão. Caramba, mano. Dá um dano em área aqui pra diminuir aquele overdrive ali. Tá ferrado esse overdrive. Gira. Pronto. Matou um. Podia ter matado mais. Agora vai matar. Nossa senhora. Caramba. Nossa, cara. Eu dei um mole agora. Vamos reviver o codorninha. Eu deixei subir demais o overdrive ali. Será que mata? Será que mata? Vamos lá, Siena. Morreu. Caramba, cara. Maluco. Conseguimos derrotar na raça aqui. Tá difícil esses inimigos aqui, hein. Eles não eram tão difíceis assim. Oh, shit. Pera aí, eu fiz merda. Ah, meu Deus. Vamos descer tudo de novo? Eu desci pro lado errado, cara. Vamos lá. Eu devia ter explorado um pouco lá em cima antes de descer. Vamos embora. Tem alguma coisa aqui, mano. Pra gente pegar. Pai, não tem nada aqui. Ah, tem um baú bem aqui. Para aí de armor. Olha isso, cara. Por que que eu não tenho... Water belt. Cool scarf. Sunglasses. Bangal, que dá defesa. Vou botar essa gauntlet no bichinho. Você tá bem equipado. Você tá bem equipada. Você tá bem equipada. Beleza, tá todo mundo bem equipado. Eu dou optimize quando eu tô com preguiça de ver o equipamento certo. Depois eu vou tá equipando os bonecos melhor. Não tem por que não equipá-los pra gente poder avançar nesse lugar aqui. É, esse é um do switch que a gente tinha que ativar, né? Agora falta ativar o outro do outro lado. Tomara que a gente não morra no processo. Se a gente morrer no processo por causa de robô... Tem uns robôzões aqui que são bem fortes, cara. Os robôzões aqui. Vambora. Pera, aqui embaixo tem alguma coisa? Acho que não tem mais nada aqui. Vambora. Vambora. Eita, porra. Eu queria explorar. Tá bom. Vamos ter que focar primeiro um, depois o outro. Não dá pra focar os dois ao mesmo tempo. É impossível. Vamos lá. Armor breaking. Sai. Vamos botar a siena. Porque você não vai dar dano direito. Desarma ele. Dá desarme. Muito menos dano. Muito menos dano. Vamos lá. Caramba, cara Que babaquice Dois tapão na cara Morreu, maluco Vamos trocar você Vamos colocar a Lene Putz, dá pra comer esse bicho Agora que eu vi O bode consegue comer esse bicho Ok Então vamos trocar aqui Vamos lá, vamos comer esse bicho aí Vamos roubar ele Também dá pra roubar ele Boa, quem então Não morreu ainda A gente precisa que ele fique vivo Pra gente poder devorar ele Acho que a gente consegue devorar ele agora Aê Cara, o bode Vai comer um robô, cara Caramba Que bizarro O estômago desse bode aí Deve ser de ferro, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Robôzão no robôzão O robô parece um Siri, mano Agora que eu me liguei o robô do Glenn Tem uns negocinhos de controlar Parece uns olhinhos de De Sirizinho Vamos trocar aqui Freak Wave, dano de água É, até que dá um dano bom Apesar do personagem não ser muito forte Vamos lá Vamos a Shield Stance E vamos Tautar o bicho depois Pufar a agilidade de todo mundo Água de novo Nossa, quanta porrada, mano Mais uma foice A gente vai conseguir matar esses bichos daqui a pouco Vamos lá Matou Caramba, não matou, cara Agora vai matar pelo menos um A onda, né Morreu, morreu Haha Morreu os dois Caramba, cara O que que tem aqui dentro, mano? Olha Uma armadura Nossa, uma Sky Armor nova Caramba, mas eu Eu nem posso usar Sky Armor aqui dentro O jogo me deu logo O jogo me deu logo uma armadura nova De Sky Armor Aê, pronto Nossa, que puzzle Que puzzle fácil, né Só pra gente perder um tempinho Ih, mano Pera aí Pera aí, mais um puzzle Deixa eu pensar Deixa eu ver um negócio aqui Para Não Foi direto pra lá, mano Pera aí Vamos resetar os dois Tô com uma dúvida aqui Beleza Um já foi Ih, mano Pera aí Vamos lá Aqui parece que ficou meio confuso Esse é o primeiro puzzle Que me confunde, hein Aê, galera Puzzle chato esse aqui, hein Vambora Pra cá Pra cá Hum Pra cima Vai Vem pra cá Vem pra cá Sobe aqui Agora é o seguinte Vem pra cá 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 Caraca, cara Que merda, mano Vai ver como é Que vai ter mais um Uai, não teve mais um, não Ah lá Os robôs Estão cuidando da agricultura Uuf, uuf Mais golems Eles não parecem ser agressivos Eles estão trabalhando Cuidando do campo Alimentando os pássaros Que estranho Os golems foram criados Pelos construtores Das ruínas Milhares de anos atrás Alguns defendem O lugar de invasores Enquanto outros Mantêm o lugar E eles ainda estão Funcionando Depois de tanto tempo Eles estão presos A uma missão Que eles nunca Podem quebrar Caramba Isso é sentimentalismo Que eu ouvi De sua voz Que raridade Que raridade Eu sinto muito respeito Pela devoção Dos outros E o dever Não há devoção Em golem Eles foram programados Eles nunca tiveram escolha Ah Não seja tão estraga Para eles Dá para a gente ir Por favor Ah sim Eu me esqueci Que eu devia manter Minha distância Perdoe-me Caramba Do nada O cara apareceu Desde que a gente saiu Daquela floresta Nós deveríamos subir Nós deveríamos subir Nas Sky Armors Aqui Ah Agora já dá para subir Em Sky Armors O que tem aqui dentro Meu É outra cidadezinha Aqui dentro Não dá para voar Para cá H-me não Espera Não Querberos Não Pronto Ae Pronto Beleza Um cuida dos peixes Os outros fazem as paradas O que tem nessa caverna aqui Plant Killer Olha Umas pedrinhas Eu queria saber Se não tem uma forja Aqui para a gente fazer coisas Não tem uma forja Aqui Caramba Caramba Mano Dois gorilas Ferrou aqui Dois gorilas Mano Vamos lá Charge mode Cara A gente vai apanhar Para esses gorilas Aqui Vamos lá Dufa ataque Em todo mundo Nossa senhora Olha o dano do gorilão Meu Deus Tempestade Merda Paralisou todo mundo O gorila Cara Vou ter que curar Vou ter que curar os aliados O gorila O gorila fez Vamos dar blind Primeiro neles O gorila fez o que eu não queria que ele fizesse Que era paralisar personagens Vamos dar hornet dance em algum gorila Olha o que eu não queria que ele fizesse E vai lá Porradão Vai morrer, gorilão Tchau, gorilão Caramba, pensei que esses gorilas fossem ser mais fortes, mas... Deu pra matar Sword and Shield Espera aí Ah, tá Não tava vendo direito, é mole Minha visão Nossa, olha esse dragão, ferrou Vamos lutar com... Ah, já era Eu queria ter pego o negócio, mas... Vamos cegar ele Pronto, nem sei se ele vai... Eu nem sei se esse dragão vai atacar Eu ceguei ele por cegar mesmo Ah lá, ele atacou, filho da mãe Vamos lá Defensive break Ahn... Cadê? Qual o elemento desse dragão? Vai tomar porrada Toma Caramba Caramba Tem um Ether Cannon aqui Só armadura foda, mano Só item foda, armadura foda Ah... Oh, velho Pera aí Essa é a armadura que a outra usa aqui, né Tá tudo afundado, mano Eu quero saber onde tá o outro baú, cara Eu não quero ir embora sem pegar o outro baú ainda Aqui Glaive... Glaive? Nossa 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 Nossa... Nossa... Nosso construtor nos mandou aqui há 3 mil anos atrás Mas desde então temos trabalhado dia após dia Caramba O robôzinho falando ali do trabalho dele Não se esqueça que não podemos usar Sky Arms na grama alta Por que que o jogo não deixa a gente usar armadura na grama alta, hein? Nossa, mano Três gorilas Como que luta contra esses três gorilas, cara? Caramba A gente vai apanhar aqui Vamos gastar tudo Todos os especiais que tiver pra gastar aqui Morri Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Não dá pra lutar com esses gorilas É impossível É impossível, galera Vamos ter que usar Sky Armor aqui Mano Três gorilão da bola azul ali, cara Caramba Tem que derrotar os três pra continuar avançando Meu Deus do céu Tacaram merda na gente Limpa os debuffs do cara Nossa senhora Paralisou três, cara Porra, gorilas Cês tão de palhaçada Vamos dar escudo pra todo mundo aqui, cara Porque o gorila simplesmente resolveu Massacrar o grupo Vamos dar Inact neles E vamos curar com o Victor Caramba, cara Beleza Tamo, tamo tranquilo Drone Blind nos três Que droga Tô paralisado de novo Vamos envenenar Esse foi o nosso último ato com o Multi Target do Glenn Agora é só bater Toma, crítico, cuzão Tá morrendo já Maluco Caramba, cara Onde será que tem um baú aqui? Tá falando que tem um baúzinho escondido por aqui, galera Acho que não tem baú nenhum aqui Ah, tem um baú aqui em cima Layline coach Já vou equipar aqui no personagem já Vambora Vambora Nossa, cara Que lugar grande Vou finalizar isso aqui numa tacada só Mas esse lugar é grandão, hein Tchau 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 Não sei se eu faço escudo Vou bufar Vou bufar o ataque, vai Eu vou confiar que ninguém vai morrer Ninguém morreu por enquanto Meu Caralho O dano da baforada, cara Pronto Pronto Por aí Cara Que isso, velho Vamos lá Inact nos dois Eu confiei que eles não iam fazer nada, hein Tá louco, velho Vamos dar blind agora e terminar com silence ao invés de terminar com poison Porque os dragões, eles usam baforada Pra gente terminar com um bloodpodge, a gente pode morrer pra baforada Light shot, não, não vale a pena Nossa senhora, cara Ainda bem que eu Nossa senhora, cara Que dragão nojento, cara Ainda bem que eu Caramba, velho Ele deu mesmo assim a baforada, cara Que safado Vamos lá, dragão safado Caramba, que desgraçado, morreu Nossa, tem mais robô aqui Onde é que eu pouso com a minha Sky Nossa, três gorilão Caralho Cara, tem muito item bom aqui, galera Pera aí, vamos ver um lugar pra pousar Que seja maneiro aqui Não dá pra pousar aqui, cara Não acredito nisso A gente tem que ir andando Olha isso, mano A chance da gente morrer aqui é alta, hein Ah Ah, e agora? Como é que a gente faz pra voar Pra enfrentar os gorilões? Fudeu Fudeu Sai do combate Vambora Caramba, cara Não tem o que fazer aqui A gente tem que só ignorar tudo isso E pousar em algum lugar aqui É, vai ter que ser aqui Pai, não tem nenhum lugar pra pousar aqui Pra pegar coisas É, parece que não Tá cheio de grama Vamos só ignorar isso aqui, então Ih, vai ter gorilão aqui, galera Eu não consigo descer, mano Ah, jogo Eu não acredito Vamos ter que achar um lugar aqui Que a gente possa pousar E passar por ali Ou eu tô dando mole Eu dei mole Olha como é que eu sou burro, galera Olha como é que eu sou burro Eu tô esquecendo que dá pra andar Baixo com a Sky Armor Olha como é que eu sou burro Eu tô esquecendo que dá pra andar 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 Caramba, ahm... Shields Up, acho que é melhor, né? É mil vezes melhor dar Shields Up pro personagem do que... Do que deixar ele batendo. Vamos matar aqui embaixo. Esse gorilão tem que morrer, mano. Vamos dar veneno nos três? O gorilão é menos perigoso do que o dragãozão. Quebra a defesa. Será que eu consigo matar esse gorilão? Uma porrada do batraço. Ah, quatro mil, mano. Morreu com veneno. Boa, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Pega aqui. Olha, um Paris. Pega aqui. Ele usa a armadura Merlin. Vamos equipar essa nele, vai. Vai. Cara, a gente vai apanhar aqui, hein? Uma autodefesa. A gente vai apanhar aqui, cara. Energy Flow. O dragão tem que morrer primeiro. Esse dragão ficar vivo, ele vai acabar com a gente. Tá inacto em geral. Porra. Porra, bloqueei. Sem querer eu bloqueei o ataque da personagem. Esmaga o dragão. Ah, vamos lá. Silence. Vamos deixar eles atacarem por um turno, vai. O que pode dar errado? Pode até ser que dê coisa errada, mas, né? Fazer o quê? Vamos lá. Bate aqui. Vamos dar um danão em área? Nossa senhora. 800. Se ele der baforada, morre o Glenn. Ele deu mordida. Quase que o Glenn morreu. Vamos dar silence em todo mundo. Não quero macaco jogando merda no grupo, não. Pronto, vai matar. Vai matar um e dar dano nos dois. Aí, GG. Toma. Algum deles ama... Morreu. Morreu, morreu. Não, um shitstorm, não. Ah, pegou nos debaixo. Beleza. Tem problema, não. Vai morrer. Morreu. Mais um puzzle, galera. Tá bom. Esse aqui não parece ser um inferno que nem o outro puzzle foi, né? Vamos vir pra cá. Ih, mano. Pera aí. Fiz merda já. Esse aqui eu fiz cagada já. Vamos lá. Vamos lá. E agora, mano? Vamos pensar aqui, galera. Vem cá pra baixo. Oh, shit. Eu fiz merda aqui. Vamos ver. Isso aqui vem pra cá. É, eu fiz cagada aqui. Se eu conseguir fazer a bolinha ficar aqui, eu consigo fazer. Pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Agora vem pra cá. Ah, parece que a gente já conseguiu. Parece que a gente conseguiu. Ah, vem pra cá pra baixo. Vem pra cá. Vem pra cá. Não é tão difícil isso aqui, não. Porra, não. Passou direto. Ah, droga. Pô, então precisava da bolinha pra poder acertar as coisas aqui. Vamos lá. Pluta isso aqui pra cá. Passa isso aqui por aqui. Isso aqui pode ir pra cima, mas eu não quero ainda. Vem pra cá pra baixo. Ahn. Será que a gente vai fazer isso aqui? Mano. Não quebra. Ah, jogo. Filha da puta. Mais um puzzle que a gente vai ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora, velho. Tracar pra baixo. Vamos lá. 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 Ok, uma na outra No que que isso muda Acertar uma na outra Ah, vem pra cá Agora chuta pra cá Vem pra cá Agora chuta pra cá Ah, foi fácil Aquele de antes eu tive que pensar mais Eu sou assim, galera De vez em quando eu tenho que pensar mais Não, porra Tem que voar Chegamos, seja lá Aonde for Parece que tem um chefão aqui Nossa Que isso, cara Tá, tá, tá velho Vamos lá Ataque mode Vou apanhar mais? Vou, mas tudo bem Envenena Mano Shaved head Cabeça raspada O nome do bicho, cara Shaved head Vamos dar comando de defesa aqui Pra não matar ninguém na porrada Stone coach O que que isso faz? O que que o stone coach faz? Ele não tem o act twice? Por que que ele não agiu duas vezes? Dá pra ver uma rachadura Ah Uai You can see a crack widening Ah, ele não perde vida não, galera Tem que rachar a cabeça dele Tem que bater pra rachar Ok Ok, vou tentar Vamos lá Vamos dar shields up Em todo mundo Pra Aguentar o porradão Ah, ele deu dois porradões Ainda bem que a gente deu shields up You can see a crack widening Ah, tá quebrando a coraça dele Aê Desmoronou a A parada dele ali A defesa Pronto Inact Será que o Inact funciona Pra um bicho que tem act twice? Ah, ele ficou unable to act Funcionou Renova O debuff Vamos lá Vamos dar um porradão Toma 3k de dano Acho que a melhor coisa que a gente faz É dar um tirão nele, né? Pum 6.800 de dano Ele é fraco contra a luz Nossa senhora Chega 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 Mano Mão pesada, cara Quanto dano você deu em mim Cegueira Será que funciona? Funciona Caramba Ele usou stone coat De novo Desgraçado Carrega um ataque Foda Aqui Vou ficar batendo Até quebrar Não vou ficar bufando Não vou ficar bufando mais não Vamos lá Tomara que ninguém morra Nossa senhora Ok Caramba, cara Quanto porradão a gente tomou na cara Pois um salvo Será que funciona? Boa Quebramos É agora Ou você morre Ou morre o grupo Vamos lá Tira a defesa Toma Meu irmão Você tem que morrer De novo, cara Stone coat Ancient magic Fudeu, galera Ferro Vou curar todo mundo Porque Eles estão com a vida baixa E eu tenho condições De diminuir Essa Abertura dele Com o resto do grupo Ele vai levar Três turnos Para terminar A magia ancestral Dá pra ver Uma rachadura Quebrando ali Quebra Desgraça Quebrou Dois rounds Ele tem que morrer Galera Morreu Caramba Mano Ganhamos um item roxo Ali, hein Esse é o nosso destino Ele é E também é o palácio Onde sua jornada Começou Onde nossa jornada Começou Onde nossa jornada Juntos Termina É muito perigoso Para mim Ir mais além Tá brincando Comigo Por que Que você Veio Então Eu adoro Gastar Gastar Tempo Com vocês Bom Até mais Ele desapareceu De novo Ah Lene Então é aqui Que meu conhecimento Do passado Está me esperando Eu estou pronta Vamos continuar Caramba Cara Bom galera Nós vamos continuar A gente vai continuar Mas não nesse vídeo Vejo vocês no próximo Vídeo de Chain Deco Falou Tchau